Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa da TVE, programa de utilidade pública, que vai ao ar toda semana, de segunda a sexta-feira, agora das 18h30 até as 19h. Esse programa é feito para atender os nossos telespectadores nas dúvidas, para esclarecer dúvidas e responder perguntas que os telespectadores mandam sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Eles mandam para cá as perguntas e nós sempre temos alguém aqui que vai responder sobre as dúvidas de vocês. E para que vocês perguntem, vocês podem utilizar qualquer um dos endereços que nós vamos colocar aí na tela, já estão aí na tela, não é? É consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. Pode mandar também perguntas pelo telefone 3230 1530, pelo nosso WhatsApp 984516352, ou então pode usar a nossa página no Facebook, Consumidor em Pauta, e lá você pode fazer as perguntas que você quiser mandar, que a gente recebe aqui sem problemas, tá bom? Então, tem bastante lugar para vocês mandarem perguntas e as perguntas, ainda bem, são muitas. Tantas que nós não conseguimos responder todas no mesmo dia aqui no programa. Então, a gente deixa para a semana que vem. No caso de hoje, que é direito do consumidor, nós temos dois dias por semana, segunda e quarta-feira, então fica mais fácil se as perguntas são respondidas mais rapidamente. E hoje, eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no programa, o professor Cláudio Bonato, que vem responder sobre o direito do consumidor. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. Tudo bem? Mais uma vez, uma grande satisfação de estar aqui. Enfrentando esse cruzinho, hein, professor? Saí para dar aula hoje de manhã, 22 graus. Quando eu voltei, já estava 16. Agora parece que está 13. Segunda-feira eu não pude nem fazer o programa, estava com um problema de saúde, sério. Hoje, acordei bem, tudo bem. Ontem fiquei também, vim fazer o programa, mas... Aí, daqui a pouco, a temperatura cai de 23 para 13 graus, quer dizer, vá... E provavelmente, tu ia em manga de camisa, né? Porque de manhã... É, sempre saí na rua e comprei um blusão para mim, lá no centro. Mas, faz parte do jogo. Faz parte. Então, vamos lá, vamos para as perguntas, que as perguntas são muitas e a gente não pode também perder muito tempo. A primeira pergunta, professor, é a da telespectadora Angélica. Ela mora aqui em Porto Alegre e ela especificou, pergunta para o doutor Bonato. Se eu for numa loja de calçados e não tiver mais o meu número, mas a vendedora avisar que está por chegar um pedido e que ela me avisará quando chegar. Se eu deixar encomendado, qual o preço que terei que pagar? O que está na vitrine ou o preço que for o sapato quando chegar? Que beleza de perguntar. A Angélica é a nossa telespectadora habitual do programa. Ela e o esposo Benjamin, eles são fãs do programa. Que bom. Então, um abraço para a Angélica e para o Benjamin. É um casal de amigos lá do bairro. Então, Angélica, que pergunta interessante e bastante inteligente e comum. Acontece isso a todo momento. Um grande abraço, Angélica e Benjamin. Machado, um princípio do direito do consumidor importantíssimo está lá no artigo 6º, inciso 13, é o princípio da informação clara e adequada. E a oferta, o que está anunciado na vitrine telespectador, chama-se oferta. E pelos artigos 30 ao 35 do Código de Defesa dos Consumidores, especificamente o artigo 31, Angélica, a oferta é um pré-contrato que vai integrar o contrato que vier a ser firmado. Ou seja, a oferta obriga. Então, se a lojista não falar nada para a Angélica, tem que vender pelo preço da vitrine, porque aquela oferta vai fazer parte do contrato que vier a ser firmado. Agora, se o lojista, cumprindo com o seu dever de informar, diz, olha, dona Angélica, se quando chegar da fábrica, vier com o preço aumentado, a senhora aceita, porque nós não queremos ter prejuízo, mas queremos mantê-la como consumidor. Se orientarem, se a Angélica aceitar, poderá ser o preço novo. Se não, tem que cumprir o que está lá na vitrine, mesmo que a fábrica aumente, porque a oferta é um contrato também. Está bem? Está bom. Interessantíssima a pergunta. Muito obrigado, Angélica. A Simone aqui de Porto Alegre, ela fez implantes de dentes, mas as porcelanas já caíram algumas vezes. Ela volta ao dentista e o dentista diz que isso é normal, mas ela acha que tem algo errado nesse meio aí. Óbvio que está errado. Normal, bota porcelana nos dentes e fica caindo. Com tanto respeito, mas o que é isso? É normal. Normal é botar um dente e cair a porcelana. Olha aqui, Simone, o artigo 20 é muito claro. O fornecedor de serviço responde pelos vistos de qualidade que os tornam impróprios ou inadequados ao consumo. Ou lhes diminua o valor. E aí, não é? Diz que o consumidor, nestes casos, tem direito. Um, a reexecução do serviço sem custo adicional, enquanto que a Bíblia, obviamente. Ou a restituição imediata da quantia paga, Simone. Só, doutor dentista, eu quero o meu dinheiro de volta. Ou então, reexecuto o serviço. Mas aí, Machado Filho, dizem assim alguns, mas como é que o prestador de serviço, como no caso um dentista, já causou um dano ao seu paciente consumidor. Nós vamos obrigá-lo a voltar? Não. O código é muito sábio. Lá no parágrafo primeiro, ele diz assim, olha, Simone, a reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros, um outro dentista, devidamente capacitado. Agora, presta atenção, Simone, por conta e risco do fornecedor do serviço que está causando problema. Então, ela procura um outro dentista, põe as porcelanas, pega tudo, tudo que gastou e entra com uma ação judicial contra aquele dentista que ela pagou e não prestou um bom serviço. Olha que coisa espetacular o nosso código. 20 para o primeiro, viu, Simone? O direito está com você. O dentista diz que está tudo certo. Tá, muito certo. A responsabilidade é objetiva do dentista, tá, Simone? A pergunta da dona Célia, aqui de Porto Alegre. Ela quer saber como proceder quando um supermercado diz que tem compromisso com o preço mais baixo, e informa que os clientes podem levar encartes de outros mercados, que eles batem o preço e, na prática, não fazem isso. Ela disse que já conseguiu algumas vezes, mas já teve ocasiões, principalmente quando o produto é carne, que o mercado se nega, falando que a carne deles é de qualidade superior, mas não haveria nada na promoção, em cartes, que especifique isso e que era a mesma carne. Ela ainda botou no e-mail palheta com osso, por exemplo. Eu fui coordenador das promotorias de defesa do consumidor e meio ambiente aqui em Porto Alegre de 91 a 95. Eu não vou citar o nome desse supermercado, mas, à época, eu já recebia reclamação na promotoria em relação a isso, a essa metodologia de dizer que eles praticam sempre o preço mais barato. E as pessoas chegavam lá e eles não queriam dar cumprimento ao ofertado. Eu já falei aqui, a oferta obriga, a oferta é um pré-contrato, ela vai fazer parte do contrato que vai ser firmado, Célia. Então, cheguem lá e digam, eu quero que vocês cumprem, se não eu vou no PROCON ou vou no Ministério Público. O PROCON já multou esse supermercado diversas vezes, por estar fazendo publicidade enganosa. Vá à promotoria, Célia, se eles não derem cumprimento, eles não podem fazer isso. Está bem? Porque a concorrência é desleal, não é? Eles dizem que fazem, todo mundo vai para lá e eles não fazem. Então, tem que dar um basta nisso. Não vou citar o nome do supermercado, eles não gostam muito. Este que você fala. A gente tem por hábito aqui não citar o nome das empresas. É, porque não tem o porquê está dando direito de resposta, não é, Machado? Nós acreditamos no telespectador e preservamos, não é? Mas todos os telespectadores hoje sabem do que nós estamos falando. A Jorcelene, ou Jorcelene de Guaíba, comprei um aparelho de som numa loja grande, colocou o nome da loja e paguei R$ 2 mil no dia 12 de agosto. Instalei e tudo funcionou normalmente. Só que no dia 17 de agosto, ou seja, cinco dias depois, quando liguei o aparelho, estava sem volume. Liguei para a loja e disseram que eu tinha que ligar para a autorizada. Liguei e fui informado que deveria levar o aparelho. Mas no 0800, que ele ligou para São Paulo, disseram que o problema é no aparelho. Ele quer saber o que faz. Por isso que eu digo aqui, Jorcelene, eu diversas vezes já disse que esse prazo de 30 dias lá do artigo 18, que o consumidor tem que ficar esperando a solução do problema, é um prazo exacerbado. Eu não gosto desse prazo. Mas foi o que nós conseguimos quando fizemos o código. Os agentes econômicos bateram o pé e eles são unidos, eles têm muita força. Então, nós, consumidores, temos que nos unir também, para que tenhamos força de diálogo, força de também dizer que nós temos direitos. Pois, Jorcelene, você tem que mandar para assistência técnica. A não ser que o equipamento de som caia lá nas hipóteses do parágrafo 3º do artigo 18, que seja, por exemplo, um produto essencial, que de regra não é, minha amiga. Então, você mande para assistência técnica. Eles têm 30 dias para solucionar o problema. Está bem, Jorcelene? Artigo 18, parágrafo 1º do código. E você conta. Se em 30 dias, a fábrica, me parece que já disse, e essa fábrica vai quebrar, porque odeia consumidor, que o problema é do próprio aparelho. Mas como que o problema é do próprio aparelho? Não tem som. Não tem som. Aparelho de som sem som. Sem som. Eu comprei um aparelho, olha o aparelho, ah, mas esse aparelho de som não tem som. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Então, Jorcelene, mostre boa vontade com eles, mande uma correspondência, um e-mail para eles, leve nas textas técnicas, eu vou aguardar os 30 dias. E eles têm 30 dias para colocar som no aparelho de som. Se não colocarem, você pode pedir o seu dinheiro de volta e ir comprar um aparelho de som em outro lugar, em outra marca, que tenha som. Claro, equipamento de som que não tem som. É a mesma coisa que a gente compra em televisão sem imagem. Não, eu acho que é para decente auditivo. Deve ser. Equipamento de som para surdo. O Ritão colocou um aparelho de televisão sem imagem. Sim. É, a TV não tem imagem. Não, mas... Eles estão brincando. É inacreditável, equipamento de som que não tem som. Fica todo mundo dançando, sabe? Imaginando... É bom, porque tu fica imaginando. Aí toca o Teixeirinha, tu dança Beatles. Tá bom, professor. Não dá, mas não pode ser assim. Professor Bonato, eu sempre digo para vocês, vocês não cutuquem o professor Bonato. Mas que horror, Machado, mas que horror. Desculpa, mas eu estou ainda sofrendo as consequências do meu resfriado, tá bem? O Ricardo quer saber o seguinte, ele mandou um e-mail perguntando o seguinte, professor Bonato. Se é correto ser cobrado por estorno do cartão de crédito? Claro que não. Pois se pede um estorno é porque alguma coisa errada houve. A não ser que o Ricardo tenha feito uma compra, tenha se arrependido lá e tal, e houve gastos. Aí o cartão pode cobrar aquela despesa administrativa. Mas, de regra, não é isto. Eu agora fui cobrado aí por uma revista. Já fiz contato com a revista. É dificílimo fazer contato, conseguir fazer contato. Se você está me cobrando, eu já cancelei a assinatura há três anos. Pedir o estorno imediato, 24 vezes eles vão me cobrar. É barato, mas é 30 reais, mas multiplica 24 por 30, dá 720. Sabe o que eu vou fazer? Eu já disse. Continue me cobrando que vocês vão ver o que vai acontecer. Aí depois falo em indústria do dano moral, sabe? Que fico te incomodando. Eu, eles, não, aí estão me cobrando sem mandar a revista. Não, a revista não vem, eu estou pagando. Então é a mesma coisa, Ricardo. Se você fez tudo direitinho, não pode cobrar para o estorno. Se eles não lhe devolveram o dinheiro, entra no juizado especial contra eles. Mas reclama no PROCON antes, para eles ficarem cadastrados como péssimos fornecedores. Tá, Ricardo? Essa aqui é uma questão que eu acho que é muito recorrente e deve acontecer muitas vezes. A Maren, que mora aqui na Vila Nova, comprei um apartamento na planta em 2015 e paguei à vista. Mas até agora a obra não começou. Posso pedir meu dinheiro de volta? Mas, isso é óbvio. Em quanto que ela comprou? Em 2015. Já faz um ano, dois anos, tá fazendo já, Mário? Não começou ainda. Por isso que eu digo, telespectador, preste atenção, meus amigos. Antes de fazer um negócio de vulto como esse que a Mário fez. Às vezes é a casa da vida, meus amigos. Se informe no PROCON. Os PROCONs, tanto municipal quanto estadual, têm o cadastro nacional de péssimos fornecedores. Daqui a pouco essa empresa construtora, Mário, tá cadastrada lá no PROCON porque cobra e não faz, e não entrega a unidade autônoma, o apartamento. Então, minha amiga, imediatamente procura um advogado, porque deve ser... Você pagou a vista, isso deve ser um caminhão de dinheiro. Tu não consegue... Lá na Vila Nova deve ser, no mínimo, uns 200 mil reais um apartamento. No mínimo. E entra com uma ação judicial, porque daqui a pouco essa empresa quebra. Deixa eu bater aqui, Mário. E aí você vai ter que se habilitar na massa falida. E imediatamente, hein, entra com uma ação judicial pedindo o seu dinheiro de volta, Mário. Tá bem, minha amiga? O Jorge, que mora na cidade de Gravataí, ele quer saber o seguinte. Ele tem uma conta num banco, ele diz que é cliente desse banco, mas o banco informou a ele que vai mandar um cartão de crédito para ele, mas ele não quer. Ele quer saber se ele é obrigado a ficar com o cartão ou não. Claro que não. Práticas abusivas, telespectador. Artigo 39. É proibido ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas. Número 3. Preste atenção aí, Jorge. Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Proibido. Agora, olha o parágrafo único do 39, Jorge. Os serviços prestados e os produtos remitidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso 3, equiparam-se as amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Mas não vai me fazer que nenhuma pessoa que me procurou numa promotoria uma vez, Jorge, dizendo, ah, e o que eu compro no comércio também é grátis? Não, é só anuidade o cartão, meus amigos, porque aí a relação com o comerciante é outra. Agora, se o banco te mandar o cartão, ele não pode cobrar anuidade, nada, da administração do cartão, porque é considerada a amostra grátis. A não ser que ele libere o cartão. Não, se mandar mesmo que ele libere, ele não pediu, ele não pediu, considerada a amostra grátis, tá? 39,3 combinado com 39, parágrafo único, tá, Jorge? O Gilnei mora na cidade de Viamão, ele comprou um fogão numa loja e diz assim, comprei um fogão numa loja daqui, depois de 20 dias de uso, as bocas começaram a entupir. Já chamei a assistência técnica e eles arrumaram, mas o fogão voltou a apresentar o mesmo defeito depois de alguns dias. Que direitos eu tenho? O direito aqui, Gilnei, de aguardar 30 dias, a não ser que o fogão seja essencial. Se você alegar que o fogão é essencial, porque você tem alguma pessoa que dependa de fazer comida, etc. e tal, bom, aí já tem que trocar. Agora, se o fogão é um bem comum ali, você consegue, né, ali no outro e tal, cozinhar no outro fogão, a lenha, o que serve e tal, bom, aí você tem que esperar 30 dias. Já foi duas vezes para a assistência técnica. Vai somando esses prazos que ficou lá, Jorge. O Gilnei, passar de 30 dias, eles têm que lhe devolver o dinheiro de volta ou lhe dar um fogão novo. Está bem, meu amigo? A dona Joana mora na cidade de São Leopoldo e ela pergunta o seguinte, se a pessoa tem conta conjunto e passa um cheque sem fundos, os dois nomes vão para o SPC? Ah, vão. Vão? Vão. Pois se eu sou aval de alguém, não está lá na conta conjunto, eu só sou aval. O meu avalizado vai para o SPC, eu não paguei, notificado, vou eu junto. Agora, imagine quem tem a conta conjunta. Vai, porque os dois são solidariamente responsáveis. Os dois vão para o SPC. Tem que ter muito cuidado, viu, Joana, nessas questões aí, minha amiga, mas lastimam muito. Às vezes o banco nos dá um determinado crédito porque são duas pessoas com duas rendas, somando as duas, atinjam um determinado limite. Aí, eu não pago, vou junto com aquele que é correntista comigo para o SPC. O Marcelo, aqui de Porto Alegre, comprou um celular para dar de presente ao filho, mas o filho dele não gostou do modelo e quer trocar. A compra foi feita numa loja, ele quer saber se ele tem o direito de trocar. Não tem. Não tem? Não. Por quê? Tem visto de qualidade por inadequação? Não. Tem visto de qualidade por insegurança, telefone? Não. O Marcelo comprou, tinha que ter levado o filho junto, né? Agora, agora, Marcelo, preste atenção. Tem lojistas, 99,9% dos lojistas de Porto Alegre e do Rio Grande. Se tu chegares lá, Marcelo, dizer, olha, meu filho não gostou e tal, está aqui, está novinho, está aqui a embalagem e tal, tenho certeza, se você falar com o gerente, que eles vão trocar. Se você falar com o fabricante, eles vão trocar. Por quê? Porque eles querem nos manter cativos. Agora, direito de troca, nós não temos, porque não podemos nos arrepender quando nós vamos no estabelecimento. Só temos o direito de arrependimento quando a compra é feita fora do estabelecimento comercial. Está bem, Marcelo? Mas vai lá falar com o gerente, que eu tenho quase certeza, Marcelo, que você vai conseguir trocar esse celular. Olha aqui, professor Bonato, eles têm coisas aqui que agradam a gente, fazem bem a alma, o espírito, né? Sim. A dona Terezinha, aqui de Porto Alegre, ela mandou elogios ao programa, que é um programa informativo e relaxante. Ah, que legal. A maneira do doutor Bonato responde, hein? Muito obrigado, Terezinha. E ela gosta muito do professor Bonato. Muito obrigado, Terezinha. Grande abraço. Isso é que faz com que eu venha aqui, Machado Filho. Esses dias eu disse para a Adalva, para os meus filhos, eu, todas as escolas que eu fiz na minha vida foram escolas públicas. Ou seja, a sociedade investiu em mim. Eu tenho que dar um retorno e por isso que eu faço questão de estar aqui. gratuitamente, nesta casa, prestando esse serviço público tão bem dirigido por esse excelente jornalista, Machado Filho. É uma honra estar aqui conversando com você, sabe? Muito obrigado, dona Terezinha. Muito obrigado, professor. E eu, enquanto eu fizer o programa e podendo contar com o professor Bonato aqui, eu vou contar sempre. Muito obrigado. A dona Alice, que mora em Viamão, comprou pela internet um produto e pelo rastreamento do Correio, ela ficou sabendo que, depois de liberado pela Receita, não está constando no fluxo postal. Isso aí é uma relação de... É uma relação de consumo, óbvio. Não está constando no fluxo postal, mas você faça contato, então, com o fabricante do produto, de quem você comprou a Alice, porque essa questão da gente acompanhar pelo Correio é um plus que eles nos dão. Agora, se eles prometeram lhe entregar em determinado prazo e não lhe entrega, o descumprimento contratual foi deles. Então, faça contato, tem o SAC lá, Serviço de Atendimento ao Consumidor, olha, não está constando mais no fluxo do Correio, quando é que eu vou receber, porque eu quero que tenha alguém em casa para receber. Isso também é um transtorno, porque daqui a pouco batem lá, não tem ninguém em casa, e aí volta. E aí bate, não tem ninguém em casa, eles mandam lá para aquelas agências, para eles no interior, para ter que chegar a cavalo. Então, tem que cuidar, né, dona Alice, faça contato com o fabricante ou com o comerciante com quem a senhora contratou, que eles são obrigados a lhe dar as informações. Professor, boa natureza, eu vou fazer uma pergunta, porque nós temos já um tempo bem curtinho no programa. A dona Eunice, de Novo Hamburgo, diz o seguinte, conforme o CDC, quem compra um produto ou serviço para a internet pode desistir do negócio em sete dias. Em até sete, certo. Em até sete dias, o mesmo vale para a compra de passagens aéreas? Mas isso é óbvio, todas as compras pela internet, por quê? O que que se pré-supõe, dona Eunice? Que o consumidor que compra pela internet, no recôndito do seu lar, não está preparado emocionalmente para contratar. Ele não saiu de casa preparado. Então, ele adquire e disse, olha, eu quero exercitar meu direito de arrependimento. E pode também, tá? Que bom. Eunice. Então, tá. Respondemos uma série de perguntas que chegaram hoje ainda aqui para os nossos telespectadores e massificaram muitas outras que a gente não conseguiu responder. Eu quero mais uma vez agradecer ao professor Bonato. Hoje o programa foi realmente daqueles... Olha que beleza, que bom, machado e filho. Sempre é uma honra estar aqui nessa casa, tá? A todos vocês, eu lembro que amanhã, quinta-feira, estarei aqui novamente às seis e meia para tratar de direito de família. Eu vou receber a doutora Delma Silveira Imias e o doutor Diego Silveira. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá.